O acerbispo de Aracaju, Sergipe, Dom Josafá Menezes da Silva, instalou nesta terça-feira o tribunal para a causa de canonização do servo de Deus, Frei Miguel, conhecido como o apóstolo de Aracaju. A Simone Oliveira está voltando ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Simone, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse processo e quem foi Frei Miguel. Olha, Casey, Frei Miguel foi um frei italiano, ele nasceu em 1908 na Itália, foi ordenado FRAGE, né, pela FRAGE Menores Capuchinhos, em 1934. Um ano depois, ele chega aqui ao Brasil, mas vai para Bahia e lá começa todo o seu caminhar missionário como um belo exemplo de servos de Deus. 28 anos depois, em 1963, ele chega a Sergipe e lá dá a sequência de todos os afazeres, principalmente pelos menos favorecidos. Ele faleceu aos 104 anos em 2013 e morreu, viu, já com fama de santidade, pela conduta de vida que ele teve ao longo de toda a vida dele, à frente, por onde ele passou, das comunidades, das pessoas mais simples. Pois bem, o Tribunal Eclesiástico, que é o primeiro passo que é dado pela diocese ou arquidiocese para a causa dos santos, foi aberto ontem, como você bem falou, pelo arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes, que ao falar do Frei Miguel, falou da bondade, da generosidade, do cuidado com os mais simples, com os mais pobres. A ajuda dada por todos aqueles que precisavam da ajuda do Frei Miguel, e ele sempre, com um sorriso no rosto, com um ardor missionário, chegou na vida e transformou a vida de muitas pessoas. A partir de agora, a arquidiocese de Aracaju tem um grande desafio, recolher depoimentos, cartas, depoimentos de pessoas que conviveram com o Frei, relatos de vidas, ações, pastorais que foram feitas, e dessa forma, todo este documento, ele será reunido, e logo que acabar a fase arquidiocesana, ela segue para a fase, uma das mais principais, que é a fase romana. E com isso, quem sabe, daqui aos próximos anos, Frei Miguel torne-se um beato. Eu volto com você no estúdio, o que é isso? Tá certo, Simone, a gente vai acompanhando todo esse processo, né, por aqui. Obrigada pelas informações, até amanhã, tchau, tchau.